Música Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Eu peço a sua atenção, ligue para amigos. Hoje a gente tem um programa com um tema muito sensível. Nós vamos falar um pouco sobre a questão de exploração infantil e abuso sexual de crianças. Isso acontece muito no Brasil, mais do que nós imaginamos, por incrível que pareça. E eu acho que é algo que temos que nos alertar. E você, claro, como telespectador e às vezes até como Igreja de Cristo, pode nos ajudar a entender como se conscientizar e trabalhar para que isso não aconteça mais. Como combater esse tipo de coisa. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa convidada que tem livros escritos sobre isso, dá palestras, conhece tudo sobre isso. Antes deixa eu ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? É muito bom ter a sua companhia hoje com todos os semeadores. Tudo bem, André? Muito bom estar aqui novamente nesse espaço do semeador, no Boas Novas no ar. Hoje com um tema seríssimo, né? Aí Boas Novas no ar, novamente trazendo mais essa parte de entretenimento, de louvores, de talentos. E hoje uma pauta que é muito importante, muito séria. É esse compromisso que a Boas Novas tem realmente com a família, que Deus abençoe. Falando em família, a Noemi e Família Santos aqui no Rio de Janeiro, participando conosco pelo Zap, pedindo oração por toda a família. E quero mandar um grande abraço para a irmã Gleide Valéria, que é semeadora já da Boas Novas, ali em São Pedro da Aldeia, que é região norte aqui do Rio, região dos Lagos, próximo a Cabo Frio, Araruama. Uma região muito abençoada aí pela Boas Novas, rádio, televisão, TV a cabo também. E o pessoal está semeando, graças a Deus. E ainda um abraço para Nasa Lobo, em Brasília, Distrito Federal. Irani Vivaldo Valverde, esse casal, né? Irani Vivaldo, ali de Itaguaí, que é Costa Verde aqui do Rio de Janeiro. Começando a Costa Verde, sul do Rio, todo o pessoal participando, vários lugares do Brasil também. E é importante, gente, semear para a Boas Novas continuar abençoando muitas vidas. Estamos aqui, André, enquanto acompanhamos aí o programa, atendendo o pessoal e fazendo os cadastros dos semeadores também. Tá certo, pastor Ronaldo. Um grande abraço. Obrigado a você. Todos vocês, semeadores, telespectadores da Rede Boas Novas, que ajudam a sustentar essa obra missionária. A gente vai falar de um assunto sensível no programa de hoje, que é sobre crianças, mas deixa eu falar também sobre algo muito interessante para instruir seu filho, sua filha, seu neto, sobrinho, o que for, crianças a terem bons conteúdos. A gente, na Boas Novas, desenvolveu um projeto infantil de animação chamado Missão Arpa. Nós vamos ensinar a Arpa Cristã, a letra das músicas e também a história, quem escreveu e por que escreveu cada uma das músicas da Arpa Cristã. Isso tudo numa história, num enredo muito envolvente, de achar resquícios de uma Arpa Cristã, fazer uma máquina do tempo, viajar no tempo para poder ir na data, nos dias que as pessoas comporam essas músicas. Algo sensacional que eu quero apresentar o trailer para você agora. Veja só a Missão Arpa. Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada de Jesus, virei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa. Está bom em breve em todas as livrarias cristãs e também nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Fora você viu a história, nós temos 10 músicas, 10 hinos da Arpa com uma roupagem de rock'n'roll, tem reggae. É muito gostoso. Seu filho vai gostar e vai aprender essas músicas preciosas. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Olha, hoje é um programa sensacional. Eu quero que você que está nos assistindo, tomem bastante atenção no que nós vamos falar aqui. Estou recebendo hoje a Viviane Vaz. Ela é escritora e psicanalista. E ela tem livros, daqui a pouco eu vou apresentar algum deles, mas ela fala muito sobre a questão da violência sexual, exploração e prostituição infantil. Viviane, primeiramente, obrigado pela sua presença. Obrigada a eu. A gente já trocou algumas informações aqui. Às vezes é estarrecedor a gente entender quando a gente entra nos números. A gente pensa que não, mas isso é algo mais comum do que nós imaginamos no Brasil. Muito comum. 80% dos casos acontecem em ambiente familiar. E a cada 8 minutos, uma criança é abusada. 8 minutos. Até parece assim, a maioria desses casos são em ambiente familiar. ou seja, tanto no abuso sexual, algum familiar, ou pai, ou tio, ou mãe, que seja, mas, por outro lado, a questão da exploração, da prostituição também, com consentimento, na verdade, promovido pelos pais. Ou seja, o pai quer dinheiro, ele fala, filha, vai se prostituir. Meu Deus do céu. Exatamente. Infelizmente. Isso é muito mais forte em alguma região brasileira, Viviane, ou, por exemplo, a gente está em uma região metropolitana, nas grandes cidades tem muito disso, porque a gente, a nossa tendência é falar assim, não, não existe aqui no Rio. Em São Paulo, não. Em Manaus, não. Em Belém, sei lá. Nas grandes cidades, não. Em Campo Grande, Mato Grosso, não. Tem mais do que nós imaginamos. E geralmente, quem compra, vamos assim dizer, a infância, são pessoas que têm muitas posses, porque essas crianças, elas são compradas por rufiões, que são os cafetões, e aí, paga lá uma quantia que é bem menor para os pais dessa criança, e aí, essas crianças são leiloadas, mas é um valor muito alto, porque uma virgem criança tem um valor muito alto no mercado. Infelizmente, a gente está falando de gente que tem muitas posses, geralmente muito poder, e faz a compra dessas crianças. E tudo é feito de maneira muito clandestina e muito silenciada, muito abafada. Mas é algo que ainda acontece no nosso país. Nosso país é o quarto no mundo de casamento infantil. A gente sabe que... Casamento infantil. Casamento infantil. Como se fosse o pai vem, é um casamento arranjado? Como assim? Nem sempre é por dinheiro, tá? Mas é para que aquela criança seja protegida de abusos, de ter uma vida leviana, e acaba encaminhando ela para um casamento. Mas ela acaba se casando com uma pessoa bem mais velha. A gente está falando de casamento infantil. A gente está falando de em torno de 12, 13, 14 anos. Isso é estatística do Brasil. Meu Deus do céu. Casamento de crianças de 12, 13, 14 anos de idade. Eu participei de um fórum internacional agora, de combate à violência sexual. E aí a gente está no ranking junto com Índia, Bangladesh. E nós somos o quarto país de casamento infantil. E aí essas crianças, elas entram, são crianças, embora se sintam já mulheres, na verdade são crianças, e elas são retiradas, são violadas dos seus próprios direitos, e ela acaba tendo que trabalhar para manter a casa, ela acaba engravidando recentemente, entra na violência doméstica, que é um número também que a gente tem de estatísticas muito grande no nosso país. E aí a gente tem toda essa formação de uma sociedade onde a mulher é desvalorizada ainda, e a gente falar sobre evangélicos. Desculpa, até te cortar. Quando você fala de casamentos arranjados, ou até exploração ou venda, por parte até dos pais e tudo, geralmente é mais com mulheres? Quando a gente fala muito disso, porque a tendência minha de pensar é de meninas. Sim, meninas. Menino é uma porcentagem muito pouca. São as moças mesmo. Tem casamentos de adolescentes, a gente sabe que existem, até no fórum lá falou-se, no Rio, por exemplo, de casamentos de adolescentes, aqui no Rio, que resolvem morar juntos, são novinhos, 12, 13 anos, e resolvem morar juntos. Só que eles não têm estrutura psíquica, falando psicanaliticamente, e não têm estrutura psíquica para enfrentar um relacionamento sério como esse, num país que nós temos de dificuldades sociais enormes, e eles assumem essa responsabilidade. Tão grande, formam uma família, têm uma criança, e de maneira totalmente leviana. Deixa eu mostrar aqui o livro da Viviane Vaz, a Infância Amputada, o Cuidado de Sobreviventes da Violência Sexual e Prostituição. Você mantém muito contato com jovens, adolescentes e crianças que passam por situações assim. Que tipo de consequência psíquica, moral, sentimental, isso traz para uma criança? Claro que acho que existem crianças que sabem lidar bem com isso, mas tem crianças que a cabeça deve pirar, de fato. Desculpa até a linguagem, mas assim, porque eu imagino uma criança que às vezes é explorada em casa, depois ela é vendida pelos próprios pais, ou explorada sexualmente como uma prostituta pelo pai e pela mãe, que tem muito. Meu pai e minha mãe, eu falei para eu, eu estava falando com você até antes, são pastores em Belém do Pará, foram uma vez para o interior do Pará, ele ficou assustado com o número de relatos de pessoas que conheciam de como acontecia de maneira até aberta. Sim. Assim, às vezes, não vou dizer em público, mas é uma maneira velada que todos sabem, mas ninguém gosta de tocar porque é um assunto muito sensível. Que consequência isso traz para uma criança. As consequências são terríveis, né? Eu escolhi o tema Infância Amputada porque no meu livro eu trabalho justamente isso, de que a infância, ela é arrancado algo dela, que não vai ser devolvido, embora ela faça terapia, embora ela possa fazer um processo de cuidado, um trabalho psicossocial, aquilo não vai devolver. É como se eu estivesse ensinando uma pessoa que perdeu perna a andar novamente sem aquela perna, né? Então, eu não tenho como devolver a infância. É uma reabilitação que deve passar. Uma reabilitação. As consequências do abuso sexual infantil são principalmente, né? As questões sentimentais são o sentimento de culpa, medo, vergonha e raiva. Então, quando a gente fala de abuso de meninos, a consequência principal é a raiva e sentimento de culpa. E os meninos são muito mais constrangidos e eles falam muito menos. Uma estatística também interessante do nosso país é que apenas 2% dos casos são denunciados. E sabe quantos destes são condenados? Então, para a gente estar nesse ranking, já é grande e isso representa... 2%. Pelo amor de Deus. E você sabe quantos desses 2% são condenados? 9%. Então, a gente vê uma impunidade gigantesca. Uma negligência em relação à infância. A gente está tratando a infância como um objeto, como um brinquedo. As pessoas estão brincando com a infância e amputando esse momento tão precioso. deve ser algo não apenas constrangedor, mas talvez muito difícil mesmo. A gente para para se colocar na situação de uma criança dessa. Às vezes pelo pai ou pela mãe sofre algum abuso e tudo. Como é que uma criança dessa vem de fato às vezes a denunciar? Essas denúncias são feitas pelas próprias crianças ou familiares, amigos, vizinhos ou alguma pessoa que desconfia? Porque eu imagino que deve ser uma coisa quase que impossível uma criança denunciar o pai e a mãe. Por razões... E em geral ela é ameaçada não denunciar. Você não pode falar para ninguém senão eu vou matar quem você mais ama. Às vezes é a irmã mais nova, às vezes é a mãe. Enfim, e sempre tem uma ameaça e a criança ela é inocente. Ela não sabe quanto daquilo é verdadeiro. Ela não sabe que aquilo é ruim para ela. Ela não sabe, por exemplo, que se prostituir é algo ruim. Ela sente que a criança sente. Deus fez a gente com algo que não tem jeito. Por mais que o pai fale, é certo, ok, incomoda lá dentro. É verdade. Incomoda. Nosso coração é um radar. A gente ensina isso nas palestras para as crianças que o coração é um radar. E se algo aconteceu de ruim, ela deve falar para alguém da sua confiança que não necessariamente seja os pais. Infelizmente... Nesse caso, às vezes é até... Não sei se de forma aberta vocês tratam isso porque se... a gente entende que... Quantos por cento do caso são de... 80%? É de pai e mãe necessariamente. Pai e mãe, padrasto, tios e irmãos. Às vezes é até necessário e eu não sei se pode falar isso também numa palavra, mas fala, olha, não digam para os seus pais. Eu não sei. É verdade. É complexo, né? A gente fala isso. Você tem que falar para alguém que você confia. O senso de confiança é uma coisa que é violada também. Por quê? O pai e a mãe é a pessoa que deveria proteger. Quando o pai e a mãe que deveria proteger a pessoa que a criança mais confia viola, então esse pai e essa mãe tirou dele esse senso de que as pessoas não confiam, não são confiáveis. E também, André, é muito sério, Deus não é confiável. Porque a criança não é formando o senso de pai. A ideia de pai, de um pai no céu. Poxa, então... Teve uma vez, e agora me vem em mente... Eu lembro, ainda jovenzinho, e eu já usei várias vezes isso em mensagens, em pregações minhas próprias, mas quando a gente foi para a rua andar a pregar para prostitutas em rua mesmo, enfim, de maneira já aberta e tudo mais. Mas eu lembro de um relato que eu já falei em outros locais da igreja, que eu cheguei mesmo com uma mãe e falei, olha, Deus te ama, Ele é nosso pai. Ela falou assim, ela deve me amar igual o meu pai e minha mãe, então, né? Nesse sentido de transferir o tipo de relacionamento de trauma que ela teve com o pai dela para Deus. Como é que ela vai... Ela fala assim, o que é amor, então? O que é o amor de Deus se é o amor de pai e o meu pai me estuprava? Essa foi a colocação que eu entendi dela. Me obrigava a fazer determinadas coisas. Então você tem deturpações de certo modo, aquilo que você falou, até eu achei melhor, violações de sentimentos, que ela nem sabe o que é, então. Amor, confiança, o que é isso? Não se tem referências, né? E aí ela vai para um relacionamento que é onde ela não confia e aí vai acontecer... E outra, o valor, o senso de valor dela vai estar relacionado à sexualidade dela. Não só ela, quanto os meninos, né? Então a minha... O meu valor está no quê? Na minha sexualidade, nas minhas partes íntimas. Então aí, daí, uma criança que se torna sexualizada demais e aí o pessoal critica que ela tem um comportamento vulgar para a idade, está se vestindo assim, é porque ela já foi violada, é porque ela já foi exposta a uma sexualidade fora do tempo e isso atinge toda a formação dela. Tá. E vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, uma volta, a gente continua falando sobre isso. Eu quero perguntar a sua opinião sobre fora... Vamos imaginar que uma criança necessariamente, ela não sofre esse tipo de violações dentro da casa dela, mas existem violações não físicas que podem também trazer essas consequências na escola, na mídia, na televisão, na música, na erotização. Não vou aqui ficar falando mal de A, B ou C, mas eu de fato eu fico preocupado quando eu vejo bailinho de crianças com cantoras que, enfim... Isso de certo modo também não é uma erotização, isso é uma violação um pouco da sexualidade infantil. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, sai daí. Nós estamos de volta falando um pouco sobre esse assunto muito sensível, erotização infantil, exploração. O livro é muito interessante, Infância Amputada, você perde de fato, não é que perde, é arrancado de você algo que vai deixar consequências para o resto da vida, por mais que você tente se curar. Eu acho que a igreja, a fé, é talvez o único que tape isso, mas mesmo assim cicatriz continua, marca continua, talvez não dou. Eu quero mostrar para você um vídeo do projeto nova sobre a importância do atendimento desse assunto que nós estamos tratando aqui, de entender as crianças, saber reconhecer e tratar a tempo. Veja só. Eu acredito que a terapia ajuda muito na condição emocional da criança, o acompanhamento médico, dependendo do tipo de abuso que a criança sofreu, se houve penetração ou não, se foi um abuso sexual ou não, acho que tem que ter esse acompanhamento médico. Com o psiquiatra, muitas vezes, vai gerar traumas na criança, muitas vezes pode gerar algum tipo de transtorno que é preciso tratar com algum tipo de medicação. Por exemplo, essa questão da ansiedade acaba sendo muito efetiva quando a criança sofre o abuso, porque ela acaba criando uma ansiedade muito grande dentro do seu emocional e acaba não conseguindo fazer certas coisas, das questões das características, às vezes fica muito imperativo, tem um déficit de atenção, então é preciso ter esse acompanhamento, acho que uma equipe multidisciplinar, com médico, psicólogo, psiquiatra, às vezes, se for até preciso, um psicopedagogo, dependendo muito da situação, também que a criança vai se encontrar, mas o melhor é ter essa equipe multidisciplinar dos pais e da família, não somente da vítima que sofreu o abuso, mas da família em si. Como pai, como mãe, a gente entra em desespero e naquele momento do abuso, muitas vezes a gente erra com algumas palavras, erra com algumas atitudes, quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos e muitas vezes isso não é pertinente, aquele momento, o que a criança precisa naquele momento talvez seja um abraço daquele pai, um abraço daquela mãe, a proteção que ele tem que sentir dessa família. Então, a procura da ajuda psicológica é muito importante por essa questão emocional, para que a família possa ter um bom desenvolvimento saudável e emocionalmente tranquila. Esse é um dos vídeos, acho, tem um canal no YouTube, mas durante o programa a gente está colocando o contato da Viviane também, acho que o Facebook é o que está aqui, mas também você pode entrar no Facebook, tem o site, no YouTube, tem vários depoimentos até. Se você está assistindo, e eu acho que é aquilo, se você está assistindo, se você tem conhecimento ou desconfiança, tem sinais, a criança dá sinal, às vezes um primo, um tio olha, tem sinais aparentes, se você desconfiar da reação, vai lá no vídeo, tenta se informar para entender se você deve tomar alguma atitude contra isso. A gente tem uma websérie no nosso canal do YouTube, Projeto Nova, o nosso site é projetonova.com, tá? E no meu Facebook ou no e-mail, pode nos procurar, a gente pode encaminhar e, claro, tem formas de ajudar e para perceber também, lá no vídeo tem algumas dicas, né, do que você pode perceber de sinais numa criança. Fora o abuso em si em casa, né, o trauma físico, vamos dizer que em casa isso não exista, mas hoje uma criança está exposta. Internet, então, meu Deus do céu, é uma terra maluca, os pais, eu sempre falo, tem que ter cuidados, existem hoje, para celular, inclusive, e para computador, software, esses programas que tu baixa gratuitamente, que trava o computador de entrar em páginas onde tem fotos impróprias, onde tem palavras impróprias, o software ele lê e se tem uma palavra imprópria ele trava, não deixa entrar, eu acho que isso é muito importante para os pais colocarem, para os filhos não ter contato, na verdade, não é para ter contato nunca, principalmente nessa idade, mas música, mídia, novela, filme, entretenimento em si hoje, ele pode trazer algum tipo de erotização. Já chegou o final do programa, por isso que está tocando a música? Vou fazer o seguinte, então, a gente marca um outro momento, mas eu acho que tudo isso ela fala um pouco no canal do YouTube. Sim. É que a gente estava conversando, já chegou no final do programa, ouvimos a música, a gente vai ter que terminar. Perdão a gente cortar no meio isso aqui, mas acho que a gente falou algo muito importante e o pessoal conseguiu se contestar. Obrigado pela tua presença. Obrigada mesmo, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto